Sadguru é um yogi e místico realizado, que trabalha incansavelmente para o bem-estar físico, mental e espiritual de todos. Com uma capacidade única de tornar as antigas ciências do yoga relevantes para as mentes contemporâneas, Sadguru age como uma ponte para as dimensões mais profundas da vida. Sua abordagem não é atribuída a nenhum sistema de crença, mas oferece métodos de autotransformação que são comprovados e poderosos. Sadguru, com seus programas transformadores, tocou profundamente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Um autor prolífico, poeta e palestrante de renome internacional, sua inteligência e lógica penetrante provocam e ampliam nossos pensamentos e percepções de vida. Nomeado uma das 50 pessoas mais influentes da Índia, Sadguru tem sido uma das principais vozes em renomados fóruns globais, incluindo as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, a Câmara dos Lords do Reino Unido, o TED e as mais importantes escolas e universidades de todo o mundo. Sadguru fundou o Isha Foundation, uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de nove milhões de voluntários em todo o mundo. De poderosos programas de yoga a projetos humanitários de larga escala para o progresso rural, educação para os menos privilegiados, restauração ambiental. Assim como para uma vida holística e saudável, as atividades da Fundação são projetadas para criar uma cultura inclusiva e estabelecer uma harmonia global. e chamam de o a a a a a Há pouco mais de 15.000 anos, nas regiões superiores do Himalaia, apareceu um Yogi. Ninguém sabia de onde ele vinha. Seus antecedentes eram desconhecidos. Mas ele parecia extraordinário. Então as pessoas se reuniam. Elas esperaram, pensaram que ele iria realizar algum milagre. Mas ele não fez nada, simplesmente ficou sentado, imóvel. As pessoas saíram. Apenas sete delas permaneceram. Essas sete pessoas reconheceram que isso era um milagre fantástico. Por quê? Somente alguém que transcendeu a natureza física pode simplesmente sentar-se. Então eles imploraram. Você parece estar conhecendo ou experimentando algo que não podemos imaginar. Por favor, nos ensine. Então ele deu a eles alguns métodos simples de preparação e disse, preparem-se, vamos ver. Eles começaram a se preparar. Meses se tornaram anos, anos se tornaram décadas, 84 anos se passaram. Um dia. Quando a mudança do solstício aconteceu, a relação do sol com o planeta mudou. Quando essas mudanças acontecem, todo Yogi faz algum ajuste dentro de si, porque algo no seu corpo muda naquele momento. Então quando ele estava fazendo isso, ele apenas olhou. Essas sete pessoas se tornaram receptáculos brilhantes. 84 anos, ele havia esquecido completamente deles. Ali estavam, ainda se preparando. Então, porque ninguém sabia seu nome, ele nunca se apresentou. Eles o chamaram de Adiyogi. Adiyogi significa o primeiro Yogi. Agora, porque o sol virou para o sul, ele também se direcionou para o sul e se sentou. Então eles o chamaram de Adi Guru, o primeiro Guru nasceu. Este foi considerado o dia mais significativo, porque foi neste dia que a humanidade foi pela primeira vez lembrada que as leis simples da natureza não são restrições permanentes. Se você está disposto a se impear, você pode ir além disso. E ele não apenas deu essa ideia, ele deu métodos de como chegar lá. E quando essas sete pessoas alcançaram, ele lhes disse para irem para terras distantes. Então um ele enviou para a Ásia Central, outro ele enviou para o norte da África. Outro ele enviou para a América do Sul. Outro ele enviou para o extremo Oriente Asiático. Outro ficou com ele. Outro desceu ao que é chamado de o atual Himalaia indiano. Outro, ele mandou para o sul da Índia. Ele é muito importante para nós. Este é Agastya Muni. Ele é conhecido como o pai do misticismo do sul. Agastya Muni desceu ao sul, sul de Vindias. Em toda a habitação humana, nessa parte do mundo, ele garantiu que o processo espiritual se tornasse uma forma natural de se viver. Então esses sete sábios adotaram diferentes dimensões do Yoga. E até hoje, você pode ver o que resultou do que eles fizeram há milhares de anos, presentes em todas as culturas do planeta. A palavra Yoga significa união. União significa, nesse momento, hoje é um fato científico, que essa existência é apenas uma energia manifestando-se de muitas maneiras diferentes. Quando Einstein diz, é igual a MC2, ele está falando, tudo é uma mesma energia que se manifesta de milhões de maneiras diferentes. Ou, experimentalmente, se você observar, o que você exala agora, as árvores estão inalando. O que elas exalam, nós estamos inalando. Isso significa que metade do pulmão está pendurado lá fora. Sim. Metade dos seus pulmões está pendurado lá fora. Todo o mecanismo de respiração não está aqui. Apenas uma parte está aqui. Outra parte está lá fora. Se nós soubéssemos disso experimentalmente, ninguém teria que nos dizer para salvar o meio ambiente, não cortar a árvore. Tudo isso seria bobagem se a gente apenas experimentasse isso. Então, é de conhecimento comum, pelo menos no seu livro de ensino médio, que você não é alguma aberração acontecendo. Você é apenas uma parte do universo. Você também é apenas mais um acontecimento, que faz parte do todo. Então, união significa, em sua experiência, se você se sentar aqui, só há você. Toda existência é só você. Então, você é capaz de experimentar algo que não é você como você mesmo, apenas se um certo nível de inclusão acontecer dentro de você. Sua inclusividade agora está limitada à sua fisicalidade. Se essa inclusividade pode ser estendida para além da natureza física, de repente, você pode se sentar aqui e experimentar o universo inteiro como você mesmo. Se isso acontecer com você, então dizemos, você está em yoga. Então, por que a postura física surgiu é... Talvez muitos de vocês não tenham idade suficiente para isso. Mas se você viu os televisores na década de 70, quando veio pela primeira vez, você tinha aquela pequena engenhoca de alumínio sobre sua casa. Você lembra disso? Antena? Você estava assistindo, de repente, sua televisão... Então, alguém subia no terraço e... Não. Gentilmente assim. Levando ao lugar certo, mais uma vez, o mundo entra na sua sala de estar. Sim ou não? Apenas se você posicioná-lo no lugar certo. É simplesmente assim. Se você aprender a organizar bem esse corpo, se você souber como mantê-lo corretamente, você pode fazer download de todo o cosmos para dentro de si. Isso é Hatha Yoga. Yoga não é torcer e girar. Você pode mudar os fundamentos de quem você é. Você não precisa fazer nada no tapete de yoga. Sem precisar disso, você pode transformar os fundamentos, transformando sua vida em yoga. Uma maneira de ver o yoga é... Um dos significados do yoga é... Aquilo que te leva a uma possibilidade mais elevada em sua vida, isso é yoga. É melhor que as pessoas abordem isso de uma maneira diferente. Minha abordagem é que devemos trazer a consciência da profunda possibilidade do yoga. Yoga é uma dimensão muito mais sutil. Precisa ser tratada em uma atmosfera extremamente comprometida, e você deve ser preciso na maneira como aborda o assunto. Caso contrário, o que pode transformar sua vida profundamente, se for mal administrado, pode acontecer certas coisas. É como se não pudéssemos viver sem eletricidade agora. Possibilita nossas vidas de várias maneiras. Então você a ama tanto que coloca o seu dedo naquele buraco na parede, e aí ela faz outra coisa. Então, qualquer coisa que seja capaz de transformar nossas vidas, devemos entender, se algo tem o poder de transformar, tem também o poder de causar dano se for mal administrado. Então, ao invés de tentar yoga, eu diria, se alguém quiser aprender algo rapidamente, existe uma dimensão do yoga que é chamada de Upayoga, que significa pré-yoga ou sub-yoga. A palavra Upayoga, em línguas originais da Índia, passou a significar algo útil agora. Mas, na verdade, Upayoga significa sub-yoga ou pré-yoga. Então, esse pré-yoga, estamos vendo como torná-lo popular. Você não está procurando por nenhuma possibilidade espiritual. Você só quer fisicamente ser um pouco melhor, mentalmente um pouco mais ágil, e só. Para isso, temos um programa simples de Upayoga. Você pode fazer três minutos de yoga que você queira. Você pode fazer. Você quer fazer seis minutos de yoga, você pode fazer. Tudo isso é Upayoga, não é yoga. Então, provavelmente, isso é algo que grandes segmentos do mundo, mesmo aquelas pessoas que estão envolvidas em yoga, não estão cientes de que há outra possibilidade de fazer semi-yoga. Algo que lhe dá benefícios físicos e psicológicos, mas que não toca a dimensão espiritual ainda. Depois que você se sentir fisicamente e mentalmente bem e ver que a vida ainda não está preenchida, daí então você pode buscar o processo espiritual. Uma dimensão do que queremos fazer para que isso aconteça é tornar Upayoga popular. Porque isso pode ser ensinado. Isso pode ser ensinado na rua. Isso pode ser ensinado em qualquer lugar, em qualquer postura, de qualquer maneira. E os benefícios serão imensos. Mas isso não exigirá o nível de comprometimento que o yoga exige. Nem causará qualquer problema se fizê-lo inadequadamente. Porque você não pode fazê-lo inadequadamente. Aprenderemos sete séries da prática de Upayoga. Yoga para saúde, sucesso, paz, bem-estar, alegria, exploração interior e amor. Agora vamos aprender Upayoga passo a passo. Aqui estão algumas diretrizes que irão proporcionar condições ideais e aumentarão consideravelmente sua receptividade às práticas. Dedique a próxima hora exclusivamente para esse propósito. Por favor, certifique-se de que os telefones celulares estão no modo silencioso ou desligados. Também é melhor evitar levantar-se, comer, beber ou ir ao banheiro durante o processo. É aconselhável não se sentar para o programa com estômago cheio ou imediatamente após uma refeição. Um pouco de fome, estômago leve ou estômago vazio é o ideal. Por favor, sente-se com a coluna confortavelmente ereta. Mãos descruzadas com as palmas voltadas para cima. Essas condições irão prepará-lo para um estado elevado de receptividade e assim obter o máximo de benefícios das práticas. Essas práticas são muito seguras e simples e podem ser feitas por qualquer pessoa. Pessoas com doenças crônicas, dor, problemas cardiovasculares, consulte um médico antes de fazer essas práticas e tome as devidas precauções. Certifique-se de fazer tudo devagar, com cuidado e de acordo com as instruções. Se você sentir algum desconforto ao fazer alguma prática em particular, você pode pular para a próxima prática em que você esteja confortável para tentar. Se você sentir alguma dor ou desconforto, pare e consulte um médico. As práticas que aprenderemos aqui podem ser feitas por qualquer pessoa a partir de 7 anos ou mais. Se você estiver usando óculos enquanto pratica yoga, por favor remova-os e mantenha-os ao lado. Certas práticas exigem que você feche os olhos. Quando você fizer essas práticas, poderá observar a demonstração, se necessário. Quando estiver confortável, pode fechar os olhos. Yoga para a saúde. Movimento direcional. Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upa Yoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em quatro direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção. Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos. Mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Todos os músculos estão tensos, como estivesse empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer três ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais duas vezes. Segundo ciclo. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Cria a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Terceiro ciclo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor, relaxe. Sente-se confortavelmente. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Você pode experimentar e ver. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro. Esta é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo. O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as quatro direções. Por favor, observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com a rotação dos pulsos para fora. Ao expirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A segunda direção é para a frente. Ao expirar, estenda os braços para a frente. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao expirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com o movimento para dentro. No outro lado, certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com o movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora, os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora, os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Agora, vamos fazer três ciclos juntos, em todas as quatro direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Segundo ciclo. Ao expirar, estenda os braços. Certifique-se de que os braços estão se movendo alinhados com os ombros. Ao inspirar, traga-os de volta. O terceiro ciclo é uma exalação completa, enquanto você estende os braços. E uma inspiração completa, enquanto você os traz de volta. Assim que voltar à posição inicial, mude de direção. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora, os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. As mãos devem abrir e fechar enquanto você gira os pulsos. Quando elas se abrem, todos os cinco dedos devem se separar. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao expirar, traga os braços para baixo. Agora, os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. As mãos devem se mover alinhadas com seus ombros. Terceiro ciclo. Não faça rápido. Faça devagar, com certa tensão. Terceiro ciclo. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao expirar, traga os braços para cima. Agora, os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você não está prendendo a respiração. Terceiro ciclo. Os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros, bem ao lado do corpo. Quando você terminar, pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente. Yoga para o sucesso. Práticas para o pescoço. Tanto o sistema neurológico quanto o sistema energético se ramificam em grande escala entre as homoplatas e acima delas. Portanto, manter a região do pescoço em bom estado é muito importante. Dentro de três a quatro minutos fazendo essa prática para o pescoço, você verá nitidamente que está muito mais alerta e a letargia no corpo será eliminada. Agora, a memória e a eficácia intelectual também melhoram. Agora, vamos fazer uma certa sequência de práticas para o pescoço. Isso o ajudará a relaxar os músculos enrijecidos na região do pescoço e dos ombros. Vamos olhar agora para as três primeiras práticas para o pescoço. Por favor, observe. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha seus braços e ombros soltos e relaxados. Certifique-se de que o pescoço está solto como uma corda, sem qualquer tipo de rigidez. Olhos fechados. Ao expirar, lento e gentilmente, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Agora, enquanto você inspira, gentilmente eleve a sua cabeça e a traga para trás. Ao expirar, traga a cabeça para baixo até o peito. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Agora, vamos ver a segunda prática para o pescoço. Ao expirar, devagar e gentilmente, vire a cabeça para a direita, até o ponto extremo em que você pode virar. Ao expirar, traga de volta para o centro. Agora, ao expirar, devagar e gentilmente, vire a cabeça para a esquerda, até o ponto extremo em que você pode virar. Ao expirar, traga de volta para o centro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. E agora, vamos ver a terceira prática para o pescoço. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha direita em direção ao ombro direito, até o ponto extremo em que você pode ir. Enquanto você inspira, traga para cima. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo, até o ponto extremo em que você pode ir. Enquanto você inspira, traga para cima. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Agora, faremos juntos, três ciclos das três primeiras práticas para o pescoço. Por favor, fique de pé. Fique com os pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados. Olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Agora, enquanto você inspira, gentilmente traga sua cabeça para cima e a leve para trás. Ao expirar, traga a cabeça para cima e para trás. Terceiro ciclo. Certifique-se de que seus ombros estão relaxados, sem qualquer tipo de rigidez. Agora, para a segunda prática para o pescoço, vá para a posição inicial. Sua cabeça deve estar reta. Sua cabeça deve estar reta, olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, vire sua cabeça para a direita. Ao expirar, traga de volta para o centro. Agora, enquanto você inspira, devagar e gentilmente, vire sua cabeça para a esquerda. Ao expirar, traga de volta para o centro. Segundo ciclo. Segundo ciclo. Lado direito. Lado esquerdo. Terceiro ciclo. Faça devagar. Você pode até segurar o alongamento por um momento e depois voltar. Volte para a posição inicial. Segundo ciclo. Segundo ciclo. Agora, faremos a terceira prática para o pescoço. Mais uma vez, sua cabeça está reta. Olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha direita para o ombro direito. Enquanto você inspira, traga para cima. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha esquerda para o ombro esquerdo. Enquanto você inspira, traga de volta para cima. Segundo ciclo. Terceiro ciclo. É uma expiração quando você abaixa a cabeça. É uma inspiração quando você atrasa de volta. Quando terminar, sente-se confortavelmente. Agora, vamos aprender a quarta e a quinta prática para o pescoço. Mais uma vez. Os pés estão confortavelmente afastados e paralelos entre si. Olhos fechados. Ao expirar, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, devagar e gentilmente, gire a cabeça em direção ao ombro direito. Enquanto você inspira, sua cabeça vai para trás. Enquanto você expira, ela desce novamente. Em seguida, troque e gire na direção oposta. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. E para a quinta e última prática para o pescoço. Gire os seus ombros para frente. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Agora, gire seus ombros para trás. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Agora, vamos fazer a quarta e a quinta prática para o pescoço juntos. Por favor, fique de pé. Verifique se seus pés estão paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao expirar, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, devagar e gentilmente, gire a cabeça em direção ao ombro direito. Enquanto você inspira, sua cabeça vai para trás. Enquanto você expira, ela desce novamente. Faça uma rotação completa. Em seguida, troque e gire na direção oposta. Nós faremos mais dois ciclos. Segundo ciclo, gire em direção ao ombro direito. Certifique-se de que a parte superior do corpo permaneça imóvel, enquanto gira a cabeça. Mude a direção e gire para o seu ombro esquerdo. Terceiro ciclo. Faça devagar, junto com a respiração. E agora, vamos fazer a quinta prática para o pescoço juntos. Mantenha a cabeça reta e a parte superior do corpo relaxada. Olhos fechados. Agora, gire seus ombros para frente. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Agora, gire seus ombros para trás. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Ao terminar, por favor, sente-se confortavelmente. Yoga para o bem-estar. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna de uma maneira extraordinária. Fortalece os músculos ao longo da coluna, dando-lhes um reforço, de modo que, à medida que envelhecemos, o colapso da coluna, que causa a compressão dos nervos, não acontece. E se já houver danos na coluna, a melhor maneira de regenerar sua coluna será fazendo Yoga Namaskar. Tem amplos benefícios para todo o corpo. Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar Yoga Namaskar, você precisa estar com o estômago levemente vazio, isto é, aproximadamente uma hora e meia de intervalo depois de ter uma refeição. Se você não cumpriu essa condição, por favor, pule esta prática específica por enquanto. Mulheres grávidas no terceiro e quarto mês de gravidez devem evitar praticar Yoga Namaskar. A partir do quinto mês, as mulheres grávidas podem continuar praticando, desde que estejam confortáveis. Agora vamos aprender Yoga Namaskar. Esta é uma série com sete passos. Ele irá demonstrar um ciclo completo. Por favor, observe. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha seus braços e ombros soltos e relaxados, olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando seu foco estiver estável, posicione as mãos em Namaskar, juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, traga suas mãos acima da cabeça. Ao expirar, traga as mãos para baixo, de modo que a base das palmas das mãos venha para trás do pescoço. Ao inspirar, traga as mãos para cima. Ao expirar, traga as mãos para baixo, na frente do peito. Este é o primeiro passo. Você faz a mesma coisa, mas duas vezes. Passo 2. Ao expirar, faça um som que venha da cavidade da garganta. Passo 3. O tempo todo, os seus dedos devem estar juntos, apontando para cima. Mesmo quando você traz suas mãos para trás do pescoço. Passo 3. Enquanto você levanta as mãos, é uma inspiração completa. Enquanto você abaixa, é uma inspiração completa com o som. Depois de fazer isso três vezes, agache-se. Passo 4. Passo 4. Ao expirar, leve as suas mãos para cima. Ao exalar, traga para trás do pescoço. Passo 4. Ao expirar, leve para cima. Ao expirar, leve para baixo, em frente ao peito. Então, ao expirar, estique suas mãos à sua frente, dedos apontando para frente. Ao expirar, fazendo som, traga de volta ao peito. Faça isso três vezes. Passo 5. Enquanto você expira, leve as suas mãos para cima. Ao expirar, traga para trás do pescoço. Enquanto você expira, leve as suas mãos para cima. Enquanto você expira, traga para baixo, em frente ao peito. Enquanto você expira, estique diretamente à sua frente. Enquanto você expira, traga de volta ao peito. Mais uma vez. Passo 6. Inspire. Mãos para cima. Expire. Para baixo. Inspire. Para cima. Expire. Para baixo. Expire. Expire. Estique os braços para frente. Expire. Mãos de volta ao peito. Agora, passo 7. Ao inspirar, estique seus braços para frente. Traga os joelhos para o chão. Incline-se para frente e coloque sua testa no chão. Estique os braços acima da cabeça. Descanse as palmas das mãos no chão. Posicione suas mãos juntas, de forma que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados. Este é o Balasana. Fique aqui até a sua respiração estabilizar, ou por no mínimo dois minutos. Em seguida, gentilmente se levante e volte para a posição inicial. Este é um ciclo de Yoga Namaskar. Agora, vamos fazer um ciclo de Yoga Namaskar juntos. Por favor, fique de pé. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando o seu foco estiver estável, posicione as mãos em Namaskar, juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial. Passo 1. Ao inspirar, leve suas mãos para cima. Ao expirar, com o som, coloque as mãos atrás da cabeça. Ao inspirar, traga para cima. Ao expirar, traga para baixo até o peito. Passo 2. Faça isso mais duas vezes. Passo 2. Leve suas mãos para cima. Com uma inspiração completa. Traga as mãos para baixo. Com uma inspiração completa. Inspire. Mãos para cima. Respire. Mãos para baixo até o peito. Passo 3. Tente-se. Inspire. Mãos para cima. Respire. Mãos para baixo, atrás da cabeça. Respire. Mãos para cima. Respire. Mãos para cima. Mãos para baixo, até o peito. Agora, agache-se. Respire. Mãos para baixo até o peito. Respire. Certifique-se de que seu foco esteja diretamente à sua frente. Passo 4. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Ao inspirar, estique os braços para frente. Ao expirar, traga as mãos para o peito. Faremos mais duas vezes. Passo 5. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Mantenha a cabeça reta. Inspire, para cima. Expire, para baixo. Inspire, estique os braços à sua frente. Expire, traga de volta. Passo 6. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo até o peito. Inspire, estique os braços à sua frente. Expire, traga de volta. Passo 7. Ao inspirar, estique os seus braços para frente. Traga os joelhos para o chão. Incline-se para frente. E coloque a testa no chão. Estique os dedos dos pés. O corpo deve estar sentado em seus calcanhares. Posicione as mãos juntas no chão, de forma que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Seus cotovelos devem estar levemente flexionados. Fique em balasana, até a sua respiração estabilizar. Em seguida, gentilmente se levante e volte para a posição inicial. Quando terminar, sente-se confortavelmente. Olharemos para algumas modificações e correções. Se você tiver dificuldade de se agachar, poderá colocar um apoio de aproximadamente 2 centímetros de espessura abaixo dos calcanhares e agachar. Asegure-se de que seus pés estejam paralelos um ao outro. Para algumas pessoas, ao trazer as mãos atrás da cabeça, os dedos apontam para trás. Os dedos devem apontar para cima. Além disso, há uma tendência da cabeça descer. A cabeça deve estar reta. Não mova as mãos muito rápido ou casualmente. Deve haver uma ligeira tensão nos braços enquanto você faz o movimento. Agora vamos fazer um ciclo de Yoga Namaskar juntos, incorporando todas essas correções. Por favor, fique de pé. Fique com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Aqueles que precisam de uma almofada como apoio para agachar podem mantê-la logo atrás de seus pés. E quando chegarmos ao passo 4, ao agachar, você pode recuar até a almofada e usá-la como apoio. Olhos abertos. Foque em um ponto à sua frente. Uma vez que seu foco estiver estabilizado, faça o gesto de Namaskar na frente do peito. Essa é a posição inicial. Passo 1 Enquanto você inspira, leve as mãos para cima. Ao expirar, com o som, traga as mãos para trás da cabeça. Enquanto você expira, traga para baixo até o peito. Faça isso mais duas vezes. Passo 2 Leve suas mãos para cima, com uma inspiração completa. Traga as mãos para baixo, com uma expiração completa. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo até o peito. Passo 3 Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo atrás da cabeça. Expire, mãos para baixo até o peito. Agora, agache-se. Se você precisar de uma almofada, pode usá-la como suporte. Certifique-se de que o seu foco está em um ponto à sua frente. Passo 4 Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Enquanto você inspira, estique os braços à frente do peito. Ao expirar, traga as mãos de volta até o peito. Faremos mais duas vezes. Passo 5 Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Mantenha a cabeça reta. Inspire, para cima. Expire, para baixo. Inspire, estique os braços à sua frente. Respire, traga as mãos de volta. Passo 6 Inspire, mãos para cima. Expire, mãos para baixo. Inspire, mãos para cima. Expire, mãos até o peito. Inspire, estique os braços à sua frente. Expire, traga de volta. Passo 7 Ao inspirar, estique seus braços para frente. Traga os joelhos para o chão. Incline-se para frente e coloque a testa no chão. Estique os dedos dos pés. O corpo deve estar sentado em seus calcanhares. Coloque as mãos juntas no chão, de forma que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Seus cotovelos devem estar levemente flexionados. Fique em Balasana, até a sua respiração estabilizar. Em seguida, gentilmente se levante e volte à posição inicial. Quando terminar, sente-se confortavelmente. Quando você praticar Yoga Namaskar por conta própria e regularmente, para ter o máximo de benefícios, você deve fazer três ciclos de Yoga Namaskar. Yoga para a paz. Nadi Shuddhi. A palavra Nadi Shuddhi, literalmente, significa limpar os nadis. Quando dizemos nadis, não estamos falando dos 72 mil, porque esses 72 mil são apenas um ramo dos dois nadis básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos Nadi Shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar. Se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar Nadi Shuddhi? Ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o Nadi Shudhi, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o Nadi Shudhi aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça Nadi Shudhi por, no mínimo, 4 minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita, você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita. Apenas um milímetro abaixo, se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz. Então, nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuri juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Feche os olhos. Agora, bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração. A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Esteja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Termine com uma expiração pela narina esquerda e pare. Por favor, devagar, abra os olhos. Yoga para alegria. Nada yoga. A ciência moderna tem provado para você que toda a existência é apenas uma reverberação. Onde há uma reverberação, está destinado que haja um som. Então toda a existência é som. Os sons primordiais para essa complexa fusão de sons são Sem usar a sua língua, você seria capaz de fazer apenas esses três sons. Ao colocar sua língua em posições diferentes dentro da cavidade de sua boca, você consegue combinar esses três sons e produzir todos os outros sons. A, U e M são a base de todos os outros sons que você pode pronunciar. Eles são referidos como os sons básicos ou os sons universais. Se você pronunciar esses três sons juntos, você obtém o som Aum. Estes são os únicos três sons que o sistema pode produzir naturalmente. Se você pronunciar esses três sons com cuidado, diferentes aspectos do seu corpo serão ativados e energizados. Você notará, se você pronunciar o som A, a reverberação começa logo abaixo do umbigo. e se espalhará por todo o corpo, porque este é o único lugar onde todos os 72 mil nades ou caminhos de energia se encontram e se redistribuem. Este é o centro de manutenção no corpo. Proferindo o som A, você fortalece isso. Se você pronunciar o som U, você notará no ponto onde as costelas se encontram logo abaixo, há um ponto macio. As reverberações fluirão daqui e depois se moverão para cima. Se você pronunciar o som M, verá que as reverberações começam a partir da cavidade da garganta e se espalharão para as regiões superiores do corpo. Pronunciar esses três sons tem inúmeros benefícios. Se você está sofrendo de distúrbios psicológicos, como medo excessivo, pesadelos ou mente ou corpo instáveis, se sua constituição geral é fraca, você tende a ficar doente com frequência, particularmente para crianças que têm distúrbios de atenção. Pronunciar diariamente esses sons por alguns minutos por dia farão uma enorme diferença. A emissão desses três sons fundamentais ativa os três lóbulos de seus pulmões separadamente, o que, por sua vez, ativa os três segmentos básicos do corpo, o inferior, o médio e o superior, estabelecendo os alicerces necessários para o prazer de seu ser ou para uma existência de alegria. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas. Ouça as instruções cuidadosamente antes de começar a prática. Abra bem a boca e pronuncie o som Aaaaaaah Exalando por completo enquanto emite o som. Nós vamos fazer isso sete vezes. Em seguida, modele seus lábios na forma de um círculo e pronuncie o som Aaaaaaah Exalando por completo enquanto emite o som. Faremos isso sete vezes. Então, fechando a boca, pronuncie o som Você pronuncia o som um sete vezes. Ao fazer isso, observe onde as reverberações estão acontecendo, em qual região do corpo. O som A gera reverberações em torno do umbigo. O som U no ponto onde as costelas se encontram. E o som M fica centrado na cavidade da garganta. Agora, vamos fazer juntos. Mantenha as mãos voltadas para cima, a coluna confortavelmente ereta. Por favor, feche os olhos. Mantenha as mãos voltadas para cima, a coluna confortavelmente ereta. Aaaaaah 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 O 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 Tome seu próprio tempo Tome seu próprio tempo Lentamente Muito lentamente Abra os olhos Yoga para Exploração Interior Shambhavi Mudra Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que Alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente. Mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas elas ficam presas, porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros três dedos retos, todos os quatro dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o Mudra voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por três a seis minutos. Mantenha-se sentado assim por você. Yasyabrahmaniramatechita Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandateva Nandati Nandateva Tome seu próprio tempo. Leve seu próprio tempo, lentamente, muito lentamente. Abre os olhos. Amém. Yoga para o Amor. Processo de Namaskar. A palavra Yoga significa união. União de todas as polaridades, de masculino e feminino, yin e yang, individual e universal, shiva, shakti, cérebro direito e cérebro esquerdo, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Para alcançar essa união abençoada, a forma mais simples é o Yoga Namaskar. Colocando as duas mãos juntas, alinhadas uma com a outra, na altura do coração, vai lhe trazer uma certa harmonia entre as polaridades internas. Isso, por sua vez, traz uma sensação de estar unido a quem quer ou ao que quer que o Namaskar seja dirigido. Ao colocar suas mãos juntas, as dualidades de seus gostos e desgostos, seus desejos e aversões são nivelados e há uma certa unidade na experiência de quem você é. Por alguns minutos, todos os dias, junte suas mãos em Namaskar. Olhe para alguém ou algo que significa muito para você. Pode ser o sol, a lua, as nuvens, o céu vazio, as árvores, a rocha, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, pai ou uma foto que seja importante para você. Olhe para alguém ou algo com o nível mais alto de emoção que você pode gerar. Em uma atitude de atenção amorosa, mantenha Namaskar por três a cinco minutos. Sua vida estará em um modo de transformação. A Mãe ou algo com o nível mais alto de emoção. Atitude de atenção amorosa, mantenha um espaço para você, que a gente tenha identidade em todo o nível mais alto de emoção, Amém. Amém.